Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Ops Not Included na nossa base do lançou para onde e eu quero continuar hoje aqui com o fruto de seda eu cheguei a passar aqui o encanamento aqui para fazer o resfriamento é não ficou ruim não ficou ruim é que eu acho que eu deveria ter começado pelo lado ao contrário acho que eu deveria ter começado pelo lado ao contrário e ter colocado mais um de espaço para eu poder colocar para os duplicantes entrarem lá dentro com a tubulação começar a fazer salas com tubulação e aí o espaço que sobrar no final lá no canto aí eu sei lá eu faço plantação de eu preciso plantar também o que vocês plantar aqui ó plantar a árvore pergolada para começar a produzir meu próprio cal apesar de eu ter trazido aqui uma quantidade absurda de cal acho que eu vou desconstruir isso aqui vou construir mais para frente vamos lá então vou fazer o seguinte vamos copiar isso aqui Eita tem 63 por cento aí de estresse que a Jana ainda né é a Jana eu acho que eu vou copiar isso aqui a uma dica tá é quando for copiar blueprints é que tenham a porcaria do pacote de pixel atrás tá tirem estruturas de fundo tá porque senão na hora que você colar ele não vai permitir construir os blocos tá porque ele vai 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 ser como se tivesse com vocês sabem que como é que funciona né é isso aí então eu vou copiar essa parte aqui assim eu cheguei a botar umas decorações ali e tal mas vou copiar essa parte e aí eu vou deixar quanto de espaço aqui eu vou deixar ele vai ficar nessa altura aqui né E aí eu vou deixar aqui ó deixa eu ver eu não posso aqui eu não posso para ficar três de tamanho tem que ser aqui ó então é aqui um clique dois clique aí beleza porque que eu vou fazer assim porque eu vou tirar esse maluco aqui ó sai fora e eu vou puxar tubulação puxar tubulação puxar tubulação com o cadê com esse cara aqui ó estação de lançamento no caso é aqui ó assim é mas aqui bateu bem em cima de uma horta ali ó e se eu jogasse ela lá para cima eu teria que deixar ela nessa altura é não não vai dar assim ficou bem em cima ali de onde o cano deveria fazer a curva pera aí cancela 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 é isso aqui aqui não cancela pera aí deixa eu ver como é que eu posso ajustar isso aqui tira essa população aqui tira esse encanamento aqui eu quero ajustar isso aqui pera aí deixa eu só ver como é que eu vou fazer isso é eu não posso colocar eu acho que eu não posso passar tubulação também nos painéis né deixa eu só conferir aqui é é não posso tá vendo é mano e por que que deu ai caramba pera aí por que que um lugar permitiu e outros não ah não aqui é por causa das plantas né aqui embaixo eu posso passar assim em cima do painel é por causa das plantas que não tá dando para passar beleza então ok dá para passar assim por cima do painel de LED menos mal né agora eu só preciso definir eu tenho que puxar dois para o lado só para esse cara aqui e aí para eu subir eu não vou ter como subir nas duas duas laterais Nossa complicado hein agora eu me compliquei aqui pera aí se eu puxar isso aqui para cá é por causa de um bloco de horta aqui que não dá para fazer o que eu quero fazer então acho que eu vou tirar esse bloco de horta aqui ó acho que é mais fácil tirar esse bloco de horta porque tá tá no esquema aqui mano só que aí se eu tirar o bloco de horta dali eu vou ter que passar esse cara para o outro lado vou ter que tirar essas coisas daqui passar ele para o outro lado eu passando ele para o outro lado lado eu não consigo subir eu não consigo ir para o andar de cima então a gente tem outro problema agora que é o andar superior acho que eu tive uma ideia aqui eu acho que eu vou tem eu vou tentar fazer um ajuste aqui ó porque eu não vou conseguir subir né eu tô pretendendo tirar esse bloco daí então tá vou copiar e vou colar e vou tentar fazer o ajuste por lá mano é complicado fazer essas coisas assim nesse espaço limitado então vou copiar daqui para cá beleza ok perfeito isso aqui é líquido certo tá copiado aí eu vou colar aqui no mesmo esquema que eu tinha feito aquela hora certo não porque a tubulação tá passando eu tenho que dar um de espaço para tubulação pelo menos ele dá um espaço tem que ser aqui ó e eu copiei junto com os os painéis peraí tira foto de novo tira estruturas de fundo ai meu deus do céu lá se vai mais um episódio vamos lá porque que eu não posso fazer isso porque se eu colocar aqui eu consigo colocar ali mas eu na hora que eu vou bloco para dividir é eu não consigo puxar direto eu vou explicar para vocês o que que é é isso aqui ó acho que aqui dá né não aqui não dá é aqui ó é aqui eu tirei o tirei tirei o plano de fundo é isso aqui ó a pegada é isso aqui ó tá eu não consigo fazer isso aqui e isso aqui ó tá porque esse cara aqui vai sair vai entrar deixa eu acelerar o jogo aqui vai entrar esse aqui aço não né por favor me respeita vai entrar esse aqui aqui e aí esse bloco aqui eu vou tirar essa ordem aqui essa horta aqui não vai ter para eu poder colocar isso aqui assim é isso é isso agora a gente tem que ir para o outro lado então isso não vai ter e caramba se construí uma coisa mais ali um encanamento aqui certo isso não vai ter vamos cancelar aqui estruturas isso não vai ter isso não vai ter e aí eu vou tirar esse aqui calma que eu vou decidir ainda como é que eu vou resolver esse outro detalhe aí é vamos acelerar essa construção aqui para os duplicantes chegarem aqui mais rápido assim e vamos dar uma energia para ele já que pode ser daqui sem problema não tem problema nenhum ele funciona com a bateria né então tá de boa aí do outro lado aqui vai ficar a estação de agricultura ok mas agora eu preciso resolver um detalhe aqui que é referente a esse da maluco aqui eu preciso tirar ele porque eu quero ir para parque superior eu não tinha colocado para desconstruir esses blocos aqui não o atila ficou preso ali um ninja mesmo né como é que ele conseguiu e quando eu colo a blueprint em cima cancela todas as ordens de desconstrução é isso mesmo ok não tá né mano nossa pegou os canos aqui tudo no meio aqui ó que ziquem depois eu copio e colo de novo a blueprint por cima por que que não encaixou aqui eu tenho que desconstruir e construir de novo só que fizeram o cano não tá com a gente tava encaixado o duplicante foi até embora agora é o seguinte eu quero desconstruir o atila está presa aí mano eu quero desconstruir esse cara aqui esse alto coletor ele não vai ficar mais aqui para eu poder pôr uma escada ó o atila fazendo caquinho ó ó o atila ele tá com três de altura ele vai construir o bloco que tá acima da cabeça dele ó ele vai ser cuspido para fora desse local e dormiu vamos lá eu vou botar uma escada logo acima dessa planta para os gente conseguir se movimentar aqui dentro assim e vamos aumentar essa prioridade essa sub prioridade o atila fez uma baguncinha aqui tô esperando ele construir o bloco que tá acima da cabeça dele quero ver o que que ele vai aprontar aqui dormiu de novo não vou tirar ele daí não vou desconstruir o bloco de baixo é e aqui eu posso pôr uma porta né para próxima sala eu posso colocar as duas ligadas entre portas sem problema e aí atila vai sair daí hoje ou vai esperar os cara chegar aí para te salvar vamos ver que ele vai aprontar ele foi cuspido para cá para baixo falei que ele ia sair de lá na base do do glitch ah meu deus só esses duplicantes mesmo e já não estressou já não tá difícil em jana essa base aqui 100 não é sua melhor base em jana aí eu vou passar isso aqui para cá assim e eu vou desconstruir tudo isso aqui começar por cima aqui todos três de altura ah não peraí no desconstruir ainda não que eu tenho que copiar os painel de de led tem que copiar aqui os detalhes só eles terminar de construir a sala inteira aqui o atila conseguiu se prender de novo ah não saiu agora eu vou dar um reforço na blueprint aqui tira estruturas de fundo copia daqui até aqui e cola aqui reforço da blueprint beleza eu vou tirar esse cara daqui não peraí aí agora eu preciso dar um jeito por exemplo esse alto coletor aqui ele tá pegando toda essa área superior aqui ok só que esses aqui de aqui embaixo não tem nenhum pegando tá é mesmo que eu coloque um alto coletor por exemplo aqui embaixo assim ele não pega ali mas se eu descer ele um bloco ele pega nessa diagonal e consegue pegar ali em cima e se eu descer esse aqui um bloco ele pega nessa diagonal e consegue pegar aqui em cima e eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer então esses blocos aqui saem desmonta desmonta e peraí se eu desmontar esse bloco ele consegue eu vou ter que colocar uma escadinha né acima mas ok e isso aqui também vou ter que tirar desmontar desmontar tudo isso só para colocar aqui dentro uma estação de lançamento ó tirando esse bloco aqui eu já acabei de prender quem tava lá em cima eu vou colocar uma escada aqui desmonta 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 coloca a escada aqui e alto coletor aqui e aqui isso que eu tô falando quero ver o tamanho que vai ficar essa sala agora eu tô escada daqui né vamos isolar essa área aqui assim e descer aqui assim boa eu só preciso agora colocar o coletor né pior que não não tem nenhum lugar aqui que eles interseccionam uma retirada ó tá vendo se pegasse aqui ó eu consegui interseccionar os dois para o mesmo só que eles não tem a mesmo a mesma intersecção o único lugar que eles interseccionam é putz poderia ser aqui embaixo né mas não dá espaço de dois espaços para construir o coletor né o transportador essa aqui tá embaçado acho que eu já posso fechar aqui já opa errado aí não joão aí não mano aí você acabou de passar dos limites deixa eu sair tirar você daí se enfiou ali olha tá então quase terminando de limpar aqui o asteroide tem um vacilador neural aqui para pegar isso aí tá assim tem que ter fundação no duplicante não sobe né alguém falar só vai ele ainda não tem alcanço para salvar ele lá tem passa por aqui passa por aqui pior que salvar o ele ok vieram por baixo de novo não tá não agora ele vai ele se vira ele vai embora só me daí zé vou tirar você daí na mão aqui é que aqui tem três de altura mas ele consegue sair por aqui por cima não consegue não não consegue fazer porque não tem escada aqui pronto agora ele sai aí beleza voltando para o projeto aqui é vai essa essa decidinha que eu coloquei ali vai complicar meus painéis né ó a saída da comida já tá passando aqui já inclusive um dos carregadores tá em cima do trilho um dos carregadores já pegou em cima se eu colocar esse cara um bloco para cá eu não posso porque aí eu tiro o alicerce ali do se eu colocar ele assim ele pega só ali em cima e nenhum dos dois consegue pegar aqui no é o problema é essa aqui do meio um dois três um dois animais ok 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 vamos só fechar aqui sala ficou grande no caso do da estação de lançamento como eu falei né eu tive que alargar a sala um para o lado apesar que não não posso puxar ele para cá porque aí eu ele ficaria sem alicerce aqui ó se eu colocar uma escada aqui eles conseguem fechar isso tudo eu quero ver que tamanho que ficou a sala precisa que eles terminem isso aqui aí beleza estão fechando vamos ver quanto é que ficou essa sala de tamanho 6.096 104 104 eu preciso tirar oito blocos se diminuir oito blocos de tamanho aqui é um dois três quatro cinco seis sete oito oito beleza acho que é isso né acredito que seja isso aqui então aí a sala do lado aí ela sim pode ser igual essa aqui ó porque para essa sala aqui não de qualquer maneira os duplicantes eles não conseguem subir pela escadinha que eu coloquei no final mas eles não conseguem subir para o terceiro andar é verdade eu não tinha me atentado a isso no episódio passado eles não conseguem para o terceiro atalho tinha colocado eles para subir pela escada né aí eu não preciso da escada porque eu posso deixar aberto aqui ó colocar uma porta aqui é isso mesmo então eu só copia e colo o tamanho que ficou a sala ok 96 perfeito e agora tem que colocar a retirada agora desse fruto de seda daqui né vamos plantar primeiro deixa eu cancelar essa aqui que essa aqui ela é abundante desenraizar não é desenraizar essa aqui e como é que ficou a radiação aqui dá o reator tá desligado ok planta de seda ok beleza vamos só plantar tudo aqui assim todas serão plantadas as duplicantes têm acesso a toda a parte superior aí tira essa água porque que tá dando que tá sem saída aqui mano esse vou te falar viu e eles estão usando normal ó desistam eu desisto eu não falo mais nada e aí eu vou colocar ó tem uma semente seda especializada também plantar e agora eu copio e colo esse aqui para cá e o espaço que sobra ali atrás eu faço alguma coisa depois deixa eu copiar aqui e aí a ideia é que fique aqui né esse é o trato tá até aqui rapaz olha que zica que deu isso aqui mas tudo bem eu vou colocar aqui eu copiei com os paredes de fundo né muito bom tira estruturas de fundo copia daqui até aqui cola aqui e aí depois de colado ali desconstrói essa parte maria os canos depois eu ajeito depois não mas eu preciso desconstruir essa parte aqui para poder colar o restinho faltou e poder desconstruir o restante então tira estruturas todas tudo isso aqui sai ó e aí esses dois bloquinhos aqui também sai aí vai ter um carregador para cá assim e o carregador já aqui em cima já certinho ó e vai carregar as flores de seda por essa nem eu esperava aqui ó vamos fazer de alumínio tem mais puxa para cá e puxa para cá isso aqui tudo é o mesmo trilho tá o trilho que leva a comida lá para cima ó inclusive aqui eu já posso desconstruir porque já não tem mais nada aqui ó essas coisas tudo aqui tá só gastando no material à toa pronto agora preciso copiar e colar a estrutura de fundo só né é tira tudo somente estruturas de fundo aí copia isso aqui e cola aqui porque não pode dar nada ai caramba bateu em cima ali manos para filha da mãe eu acho que se eu inverter dá bom né pior que não dá bom porque de qualquer lado que eu colocar o painel aqui aqui dá bom ou não 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 dá porque um lado pega a parte do da automação peraí vou tirar pegar esses dois daqui cancela e cancela mano eu odeio esses painéis tem ó para manter eles na mesma pegada é aqui e aqui beleza e tá dá para por aqui pior que pior que também não dá não aqui dá que dá sim aqui aí aqui e aqui porque aí a automação vai passar direto e a parte elétrica vai pegar não vai pegar em cima da outra parte elétrica do do painel ó ufa que susto que eu tomei agora só faltava né só faltava aí falta essa metade aqui né que é desse bloco só copiar de novo né sempre sem estruturas de fundo copia de novo sem estruturas de fundo daqui para cá e cola é aqui é aqui meu Deus do céu o que que eu tô fazendo mano é daqui ó aqui assim acho que é isso isso aí eu vou precisar mudar aqui né porque a não os duplicantes vão ter acesso pela parte superior beleza eles só precisam construir aqui para poder sair daqui ó esse bloco aqui que não tá deixando duplicantes aí mano é muita coisa uma em cima da outra é muita coisa deixa eu deixar deixar aberto aqui agora é só puxar os trilhos correto aqui né esse vem para cá e esse aqui encaixa aqui ó pronto agora sim agora tá certo é só tirar esse bloco para eles finalizarem no final a gente limpa tudo vamos enquanto eles vão construindo aqui essas partes deixa eu dar uma olhada lá no mapa estelar acho que a valentina já voltou ela tá esperando para pousar para reabastecer né caramba já limpar aqui embaixo tudo para mover esses blocos de horta aqui também fazendo assim ó pronto opa estruturas assim vamos ver como é que tá o foguete aqui tá caramba carregou muito rápido é o foguete deixa eu dar uma olhada ver interior né vamos conferir ok de 70.000 calorias tripulação mudar e agora ele vai para 10 né 10 é aqui ó ele consegue observar tudo menos esse aqui ó vai Frank esse que vai ser legal porque quando um desceu o outro vai subir ela subiu desceu junto e ai meu Deus do céu eu preciso de tungsten aqui mano para fazer esses cabos não vai ficar me atrapalhando toda hora a valentina ela só vai abastecer aqui o suficiente para voltar para casa tá ela não vai descarregar aqui não ela vai descarregar em casa e eu acho que eu tenho que ir lá e marcar o a cama valentina aqui eu tenho que marcar aqui ó o almoço dela e tem que marcar o banheiro como dela também pronto beleza voltando ao projeto o que que é que tá faltando aqui mano chumbo não não pode tá faltando chumbo negativo me recuso aceitar que tá faltando chumbo aqui tira todos os materiais traz leva chumbo para lá agora eu tenho muito chumbo aqui nesse nesse asteroide chumbo vai subir 10 manda se vira tá tudo carregado tem tá tudo com rádio raio radiação vai pegar até lá em cima vai pegar todas as plantas aqui beleza fecha aqui fecha aqui e acho que aqui no canto não vou plantar acho que eu vou fazer o meu meu gás natural né meu fertilizante acho que eu vou fazer aqui ó vai sobrar um espacinho legal vai sobrar daqui para trás ó e aí eu faço na vertical que na vertical é melhor bom eles já construíram toda a parte né de estruturas então acho que não tem nada aqui que vai me atrapalhar copiar e colar somente as estruturas de fundo agora assim e colar aqui ó certo e agora remover estruturas de fundo do lado de cá assim e agora remover estruturas também é da que peraí faltou alguma coisa mano tem impressão que faltou alguma coisa não faltou não foto não falta um bloco aqui ó falta um bloco aqui eu já vou por agora meter aqui aquela sub 10 bonita eu quero ver a coisa acontecer aqui aí vai faltar alguns painéis né um vai aqui e aí o outro vai aqui e aqui e aí aqui vai parede eu não posso pôr isso aqui ainda que eu tenho que fazer o bloco aqui para fechar a sala assim e o lado de cá eu desconstruo tudo e aí não fecha aqui ainda não poder começar a desconstruir cima para baixo aqui assim ele tá me avisando que tá faltando chumbo ok 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 deve estar vindo já essa altura vamos ver os pacotes aqui sendo arremessados eu consigo selecionar o pacote chumbo e diamante 200 quilos de chumbo chumbo beleza tá vindo todo chumbo agora chumbolinando aqui era para desconstruir tudo né para desconstruir tudo aqui é fácil resolver essas coisas aqui ó é só mandar tudo isso aqui para dentro da sala do vapor ali ó facinho resolver esse material quente aqui é obsidiana nem segura muito calor é tranquilo é então essa parte do encanamento aqui eu vou ter que dar uma ajeitada só eles terminar de desconstruir a parte superior que aí conforme vão desconstruindo vai sobrando material dá trabalho mano fazer um negócio que já tava feito e ainda mais eu queria encaixar aqui né desse lado aqui e para ficar legal podia já zerar aqui né assim ó e aí já fica já zeradinho agora desconstrói essa parte aqui mais três de altura pode desconstruir tudo como é que tá passeio estelar do do frank ok já tá quase chegando lá e o da valentina tá como como é que tá a recarga ali acho que já tem o suficiente para voltar para casa né vamos ver mudar volta para casa valentina tripulação bora ela só pousa na plataforma 754 745 controlado por automação tá mas eu não posso ignorar os avisos só porque tá controlado por automação é sério a filha da mãe deixa eu tirar aqui o automação de saída essa aqui ó qualquer maneira ele ia derreter mesmo agora eu posso ignorar né aceitar avisos iniciar sequência faz sentido né eu não só porque tá com automação eu não posso ignorar a embora daí valentina aí não é seu lugar não volta para casa aí você não é bem quista mas os duplicantes estão sofrendo aqui viu nesse nesse pedacinho aqui eles estão sofrendo opa descobriu um planeta é gasoso os boi estão aí estão na linha tem boi na a linha agora mano porque que meus duplicantes estão eu não eu não sei mas eu tenho a leve impressão de que eles não estão conseguindo sair daqui de dentro eu só conferir aqui que que tá acontecendo o que o que que não tá permitindo a saída deles é ir para cá eles conseguem sair sim consegue lá consegue sair sim que eu abrir essa porta o Pedro está preocupado em decorar não era para ter construído esse pacote pixel isso porque eu preciso primeiro fazer o bloco de horta ali ok agora vamos desmontar o restante aqui da parte de baixo aqui que faltou por isso que eu fui em camadas aí eu posso plantar outra semente mutada aqui né que é essa abundante plantar e as demais pode ser a normal pelo menos por enquanto aqui ó desconstruí o painel errado esse aqui tá certo o errado era esse aqui ó então eu acho que eu não consigo colocar o painel em lugar nenhum aqui embaixo ver ó não consigo aqui não consigo aqui sabia porque um bom aqui eu consigo mas não faz diferença né que eu consigo mas não faz diferença nenhuma eu posso pôr um aqui e um aqui e aí fica faltando um bloquinho aqui ó mas funciona aqui ó tá vendo posso pôr um aqui e um aqui e aí fica um bloquinho sem painel aqui ó aí eu posso pôr de novo aqui o bloco de horta beleza como é que ficou o encanamento aqui agora vamos dar um confere aqui no encanamento é ok isso aqui sai isso aqui sai isso aqui é a parte do meu resfriamento né então esse aqui é cano radiador de abaixo quer dizer aqui e ele vai voltar aqui vai subir faz a volta e aquele passa por aqui ok esse cano não existe então entra por cima é eu posso tirar esse cano daqui e posso trocar fazer isso aqui ó e aí esse aqui eu conecto nesse né aí a água vamos conferir a água entra por aqui faz essa pingolada por aqui por cima passa por aqui faz a volta 10 entra aqui resfria essa área aqui sim passa por aqui resfria aqui embaixo também passa por aqui e volta só que a volta dele aqui tá prejudicada né eu tenho que colocar um cano é aqui e conectando aqui de volta então aqui vai mais duas pontes vocês acharam que ia ser fácil né acharam que tava pronto já né quando começou o episódio vai copiar ali colar ali e já ele já era vai desconstruir o outro e acabou antes fosse antes só que tá invertido tá invertido mano o tá invertido tem que inverter todas as pontes mas que saco não não vai inverter não mano vai dar muito trabalho e tem capacitado o gabriel ketchup tomou um tirambaço aqui mano alguém salva ele eu não tenho cama tenho pô tem sim alguém tá indo salvar ele com certeza eu acho gabriel tudo bem aí você está bem Gabriel deixa eu colocar subir 10 aqui para ver se alguém traz ele para cá aí pegaram ele ufa pega ele aí mano salva o cara pô aí tá salvo rapaz ele deve ter tomado um tirambaço nas voltou a valentina voltou com o que alguém tomou um tiro ali também preciso colocar um sensor de duplicante aqui para quando os os duplicantes entrarem nessa área aqui é parar os tiros trouxe 5 toneladas de ouro falei mano falei que era muita coisa 5 toneladas de ouro é peraí duas toneladas de fulereno é isso você é louco duas toneladas de fulereno mano esse jogo é sem noção mesmo né então tá bom ok aceitar que que faltou aqui agora faltou um painel de led aqui ó né é o que vai ao contrário aqui é aqui é o que vai aqui ok aí é esses painéis não precisam estar de fato todos interligados faltou o painel de led aqui ok coloquei essa área que eu já posso fechar não tem nada daqui para lá tudo tá com automação beleza tem um painel um painel aqui que tá desligado da automação esse aqui ó não precisa conectar um no outro não tá é só colocar um um cabinho de automação que já resolve agora vamos puxar aqui fazer as puxadas né esse puxa para cá que junta com esse e esse aqui junta com acho que é mais fácil juntar para cima junta com esse e aí esse aqui pega tudo e entrega lá embaixo esse aqui pega tudo e entrega ali em cima esse aqui pega essa área e entrega ali em cima também eu poderia se eu soubesse que fazer duas salas uma lado da outra eu tinha colocado o coletor não tá bom tá bom assim certo agora vamos colocar todos esses caras aqui aqui para comestível e ingredientes de cozinha copia e cola tem alguém morrendo de fome quem será João Vitor tá morrendo de fome porque que é cheio de comida aí mano como é que tá a busca espacial do Frank ele já tá finalizando o último ali ó ele já volta para reabastecer pronto finalizou volta para casa mas tá dando bom hein gostando de ver e agora preciso resfriar essa área né para começar a nascer de fato isso aqui é eu vou escolher outra cor que era um azul mais escuro ver como é que fica assim né tá bom só que faltou automação nesses aqui de baixo também né e faltou um painel de LED aqui mas é que eu não vou conseguir colocar não ó preciso por um cabinho aqui e um cabinho aqui pronto e aqui vai ter que fechar com parede de fundo mesmo tá aí aí pediu demais aí não tem como para eu fechar aqui eu tinha que abrir mais um bloco aqui mas eu não posso né porque já tá no limite o tamanho da sala tá com 96 eu poderia tirar dois blocos de outro lugar por exemplo esse bloco aqui acho que eu posso tirar mas não já tá com o painel de LED não dá mais não não deixa tá ótimo não dá para ver tá escondidinho perfeito só sabe porque eu tô falando aqui e aí eu vou isolar essa área aqui assim ó ah porque que não dá para ah tá tem parede de fundo que susto e aí eu vou trabalhar no próximo episódio aqui ó nessa área aqui com o meu fertilizante só que vamos finalizar aqui primeiro né Ué aqui não não pegou configuração o que aconteceu ah sem automação morrendo de fome agora o Dudu deixa eu ver se o Dudu tá preso alguma coisa assim não só tá longe da comida mesmo tá vamos resfriar isso aqui eu quero essas plantas aqui funcionando eu vou fazer o seguinte aqui ó para ser um negócio menos chato eu vou conectar aqui né vou conectar aqui para começar o resfriamento ok se eu descontrolei esse bloco aqui dá bom bom aqui a gente constrói aqui rapidamente e aí eu vou começar a puxar para cá e aí o que que eu faço eu tiro esse bloco aqui ó eu tiro esse bloco aqui e passo o encanamento não não posso tirar esse aqui sua besta encanamento tem que chegar até lá é que eu falei eu não quero inverter todas as pontes que eu coloquei aqui eu vou fazer isso aqui ó pronto é isso e aí dá um clears aqui depois ponte aqui deixa eu só tirar esse bloco para agilizar a coisa toda a gente precisa que isso aqui comece a funcionar aí boa vamos dar um players aqui já nice construam isso aí rapidamente tá tudo seco aqui dentro vamos dar um K10 para limpar tudo aplicar o toalete beleza e que mais que mais que mais foi para lá desceu passou por aqui entrou aqui entrou e deu errado aqui ó esse cano aqui tá errado alguém desconstrói por favor e este cano ele sai daqui alguém fazer serviço aqui por favor tem que desvaziar aqui que entrou água poluída não entrou não só que eu tenho que botar um cano abastecendo aqui nessa horta aqui que no caso é este aqui ó gente assim passou subiu já deve estar resfriando tudo já aqui falou o processo de resfriamento iniciado que temperatura que tá essa água ok 19 graus aceito e faltou aqui também assim e agora acho que tá na hora de começar a puxar a água para esses cara aqui que vai ser essa ponte aqui que faltou que eu coloquei no episódio passado mas não construí só a ponte aqui né faltou só isso para iniciar o processo ponte de líquido bimba é isso fecha aqui para finalizar mas é isso né vai voltar a ser sala aqui agora quando construir aquele bloco muito bom 96 aqui 87 aqui perfeito para mim tá de bom tamanho como é que ficou a iluminação Ok todas as plantas recebendo iluminação essa aqui não pegou não colocou planta aqui porque tem alguma coisa aqui que não tá deixando plantar o que 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 é não tá plantada já pô é que tem coisa na frente dá um K10 aqui para dar mais uma limpada que parece que alguém largou a tranqueira no meio do caminho deve estar entrando já água aqui beleza uma água muito quente mas esse resfriamento aqui vai acontecer já tá acontecendo como é que tá a minha saída de resfriamento que curioso agora que eu quero ela mais fria ela tá saindo daqui a 30 graus mano eu preciso colocar mais geradores de energia senão vou começar a ter problema aqui porque eu já tô começando a gastar muita energia e ainda um dos meus geradores aqui tá tá parado eu preciso de uma de uma geração de energia aqui mais parruda de resolver isso aqui viu mano porque tá afetando o aquecimento da base ali ó ela tá vendo tô conseguindo baixar a temperatura quer dizer baixei já cinco graus sete graus né oito graus já baixou mas eu preciso de mais geradores de energia fazer uma sala talvez aqui ó não vai dar bom não deixa eu remover isso aqui remover isso aqui né quando eu fiz isso aqui a base tinha sei lá um décimo do tamanho do que tá agora é isso aqui eu vou tirar também essa parte vai sair toda então eu vou tentar fazer uma sala de energia desse lado aqui ó aqui sai fora isso aqui também sai fora estruturas vamos lá acho que daqui para cima dá para fazer alguma coisa ó mais ou menos aqui assim deixa eu ver se cabe aqui vamos ver acho que cabe se eu colocar esse aqui aqui ó aí eu tenho que pular dois e aí eu tenho que pular dois acho que é isso e aí no meio aqui tem que ter quatro de distância não é isso é isso vai dar sim é isso é isso mesmo é que pula dois pula dois aí dois bloquinho aqui dois bloquinho aqui eu posso já fazer isso aqui tudo já com o bloco já eu tenho tanto tanto caniço que eu posso fazer tudo já de bloco de carpete é o problema é o problema do bloco de carpete tá para quem não sabe é que ele diminui a velocidade do duplicante tá então fazer ele em locais onde os os duplicantes tem que ser rápido não é uma boa ideia aí você pode usar o bloco de metal o bloco de metal ele dá mais velocidade de movimento mas o bloco de carpete ó ele dá menos 25 por cento de velocidade de movimento então para uma decoração lugar melhor é eu vou meter o bloco de chumbo aqui assim 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 estão trazendo muito chumbo tá então não precisa me preocupar com isso fecha aqui aqui eu vou manter assim casa temperatura né e fecha aqui alguém ficou preso e parabéns gabriel parabéns gabriel ser diferenciado e aí esses fios aqui vamos lá estação de energia eu não esperava fazer e uma estação de energia nesse episódio não viu sinceramente não tava nos meus planos um bloco aqui um bloco aqui puxa aqui puxa aqui puxa aqui é isso né eu não vou precisar da bateria aqui na verdade é o gabriel não sei se reparou mas tem saída daí viu deixa eu ver porque você não tá é tem saída até aqui né vou tirar esses dois blocos aqui ó para dar um escape aqui para ele que a gente ainda vai fazer essa sala do vapor tá calma como é que ela vai chegar e aí aqui aqui vou colocar uma entrada só por baixo só uma entrada aqui uma portinha normal e um bloco de conexão deve ser o gabriel que tá morrendo de fome não o dudu de novo oi dudu porra vai não comer agora deveria estar aí não com medo dois morrendo de fome a o dudu e o gabriel mesmo e agora é só o dudu dudu vai comer tudo onde você vai dudu 600 calorias você vai descer nem ferrando você vai comer volto pra cá pega a comida vagabundo ia se matar se eu não venho aqui olhar mereço cadê é isso né agora a gente puxa aquele hidrogênio bonito pra cá já tá até no esquema aqui é uma tubulação arrancar esses daqui até aqui é aqui e essa tubulação conecta aqui e conecta aqui e esse hidrogênio conecta aqui perfeito né nem nem só fazer esforço e aí para finalizar essa sala aqui se eu não me engano ela vai dar uma cacetadinha mais aí de de tamanho né porque o tamanho dela já é praticamente eu tenho que fechar aqui em cima se eu não me engano essa área superior aqui aqui tem que ser fechada mas antes vamos passar os cabos já para começar a gerar energia já nisso aqui 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 e aqui pronto cabos conectados hidrogênio já vai chegar e aí eu vou resolver esse problema energético de uma vez por todas aquela sub 10 né para finalizar em grande estilo e vamos aumentar eu acho que que aqui já dá eu acho que aqui já dá é o cristiano é claro que ele se prendeu né alguém tinha dúvida já tem quebrado por baixo né não devia ter quebrado em cima de ter quebrado embaixo eu não essa área aqui eu quero tirar aí para o duplicando então muito preguiçoso mano que já tá chegando hidrogênio aqui em o lá lá em faltou o cabo de automação ele vai ser conectado com esse aqui ó assim certo sub 10 a gente não tem energia já será que já tá nascendo flor de seda opa é tem que dar uma secadinha aqui o que aconteceu aqui que eles não plantaram a planta deixa eu cancelar e ver qual que semente que tem abundante ó abundante plantar sub 10 vai ainda sobrou umas tranqueira aqui dentro em duplicante preguiçoso beleza então se ali já tá plantando essas daqui já era né desenraíza tudo inclusive deu problema de temperatura aqui mesmo ainda bem que eu fui lá resolver o problema energético tá esse problema de temperatura é só por causa da da energia opa já tá produzindo energia aqui tá acontecendo tá acontecendo como é que ficou o tamanho dessa sala agora 99 98 mais dois blocos eu preciso construir aqui dentro vai ficar com 96 seria esses dois aqui ó um aqui e um aqui e aí eu tenho tamanho máximo de uma sala vamos usar aqui metal refinado o chumbo e o ferro pode ser ninguém vai vir atualizar né porque aí beleza vamos gente vamos finalizar isso aqui nesse episódio ainda trabalhar ok vai 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 beleza parou ali já só falta os cabos de automação a sala já vai ser completada ligou ali tá todo mundo conectado um no outro beleza só falta fechar esses dois bloquinhos tá mesmo construindo aqui com blocos de de metal tá não adianta decoração ainda é paulada ainda tá só vai resolver isso aqui quando eu trocar essa os cabos automatizados cabos automático cabos potentes aqui pelo outro cabo que aí ele tem um debuff menor e aí não afeta tanto aqui vai fechar a sala de energia agora bimba e bimba aí sala de energia vamos dar uma secada aqui dentro agora show ok tudo seco e vamos limpar e tá resolvido o problema energético dessa base com certeza por um bom tempo não vou mais precisar me preocupar com energia aqui deixa eu ver como é que tá a bateria aqui ó lá tá vendo a bateria agora como ela ela aguenta o tranco agora ela enchendo é isso que eu quero a chegada do hidrogênio tá chegando na boa aqui aos pouquinhos vai começar a carregar de volta o cana tubulação aqui ó tá vendo tá carregando tá produzindo lá tá tudo certo tá tudo certo ok o hidrogênio tá sendo puxado daqui e daqui ao mesmo tempo eu tenho duas bombas puxando hidrogênio acho que agora vai resolver o problema aqui né da temperatura aí agora tá saindo a 5 graus agora sim perfeito aí ó tá baixando finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio deixa eu dar um k10 aqui que eles não conseguiram limpar tudo e faltou energia ainda em alguns desses caras aqui ó vamos passar já esses cabos aqui 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 e faltou alguém não beleza finalizar por aqui a gente vê no próximo episódio valeu faltou um negocinho aqui ó para ficar igual ó pronto agora sim valeu techau falou O que é isso?